Pessoal, não é só na região Costa Leste, lá em Corumbá tá pior, tá? Grupo-alvo, 19% de imunizados, 19. E lembrando, Corumbá tem um grande alerta porque faz fronteira com a Bolívia. Chicão de Barros, em Corumbá também, a situação não é diferente. O pessoal não tá indo vacinar Chicão. Bom dia pra você. Esse fator que você falou aí é mais preocupante ainda da Rodrigão. Bom dia pra você e a todos que nos acompanham no Balanço Geral MS. Rodrigão, o fato daqui ser fronteira com a Bolívia causa uma preocupação ainda maior a circulação de pessoas de várias nacionalidades aqui por Corumbá. E tanto a Prefeitura de Corumbá quanto a Prefeitura de Ladário, município vizinho a Corumbá, elas estão fazendo a chamada busca ativa, indo até a casa das pessoas, pedindo pra que elas vão até os postos de saúde, procurarem o imunizante. Eles estão conclamando a população, os pais, os avós, os responsáveis pelas crianças, pelos grupos prioritários, pra que procurem vacinar essas pessoas. Porque, Rodrigão, quem contrai uma dessas doenças, por exemplo, a influenza, e são pessoas dos grupos de risco, a tendência é de que elas tenham uma manifestação muito mais grave da doença. Nós tivemos já, no mês de março, um óbito aqui em Corumbá, era de um idoso de 64 anos, que acabou falecendo por causa da influenza. Nós estivemos, há alguns dias, em um cras na parte alta da cidade, naquela época, semana passada, nós tínhamos ali 17% de vacinados. Nós tivemos hoje, a última atualização chegou agora a 20%, estava em 19% até agora, nas primeiras horas da manhã, mas esse número é muito baixo. Precisa-se chegar, pelo menos, a 90%, a 95% da população, pra garantir uma imunização. Mas, infelizmente, as autoridades de saúde não sabem o que está acontecendo com a população, que tem ali as doses de vacina disponíveis nos pontos de saúde, em várias localidades, e não vão procurar o imunizante. O que pode custar muito caro, Rodrigão. Pode custar, inclusive, a vida de pessoas, da família. Então, a gente aproveita pra fazer essa, conclamar a população, pra que procure os pontos, os postos de saúde, porque as vacinas estão disponíveis. Eu conversei, mais uma vez, com a Luciana Ambrósio, ela que é a gerente de vigilância em saúde do município, e ela também externou a preocupação, e também chama a população pra procurar vacina. Vamos acompanhar. O município tem essa preocupação, tanto que estamos fortalecendo, fazendo várias ações externas à unidade de saúde, pra levar a vacina o quanto mais perto da população possa chegar. Então, assim, ainda assim, segue baixa a nossa cobertura. Nós estamos com 20% somente da estimativa que a gente precisa alcançar, de, no mínimo, 95%. Então, assim, são grupos prioritários que são suscetíveis à doença, podem ter a imunidade baixa. Então, assim, se a influenza chega até esse paciente, ele provavelmente corre mais risco de adoecer pela doença. Pessoal, olha, vacina tem. O que tá faltando? A gente procurar lá no posto de saúde grupos prioritários. A vacina é de graça. A vacina é de graça. E lembrando que, além do H1N1, né, a gente tá na campanha da influenza, a gente tem a QDenga, que daqui a pouquinho eu falo, que é a vacina contra a dengue, tá bom? Contra a dengue.